E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou João Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo Lembrando, para você que não é inscrito, já se inscreva, ativa o sininho de notificação Para o YouTube estar te mandando aí todos os meus vídeos para você, para você estar vendo, beleza? Deixa seu like, comenta, compartilha com geral Depois eu vou estar lendo todos os comentários, beleza? Curtindo e respondendo vocês aí, do fundo do meu coração, beleza? Galera, como vocês podem estar vendo pelo título do vídeo aí A gente está indo buscar ali a moda do meu irmão, beleza? Uma cidade aí, de mais ou menos uns 40 km aqui de Londrina, beleza? A moto dele está na oficina, vai ter que... Vai não, já foi trocada a junta lá do motor que estava vazando muito óleo, né? A moto dele aí foi trocada o motor, então é moto mexida e tudo mais Então, estamos indo lá para Arapongas, certo? Quem conhece aí, um salve aí para Arapongas, beleza? Então é isso aí, eu estou indo ali buscar a minha moto que está no Lava Rápido, beleza? O meu capacete está até ali no canto ali, beleza? Então é isso aí, vou ali buscar a minha moto Lava Rápido E já já a gente já está saindo daqui, beleza? É nóis Isso aí, ó, está nova agora, hein? Aí galera, para quem não sabe, eu gravo com o meu celular mesmo, ó Com o iPhone, certo? Estou chegando aí, já já estou saindo Mas agora eu estou de volta Será que sai? Olha o grau É isso aí Graças a Deus aí Tomo firme e forte Vamos ver se está gravando Deve estar gravando Vou deixar os caras aí na frente aí, porque eu não sei onde que é Se você virar a meia mão, eu fico sete caras para trás Não, eu vou devagar Dá um salve, hein? Vamos lá buscar a moto ou não vamos? Vamos lá E o racha, vai ter? Vou Valeu, você vai vir no carro Você vai deitar? Não, não, minha mãe assiste Sua mãe assiste? Salve aí para a mãe do guia aí, ó Minha mãe também assiste, todo mundo assiste Bora É isso aí, galera Como vocês podem ver, é só resenha Mas é... Amizade aí Já tem uns anos já, hein? Desde uma época que não andava de skate aí E é... Cara, super gente boa Mas é isso aí Vamos ver se dá para ir em boa, hein? Se não dá, já foi Eu gosto muito de passar no lugar aqui, ó Porque é muito bem tranquilo aqui, ó Deus, graças a Deus aí está um dia Maravilhoso Vocês não sabem a saudade que eu estava de andar de moto Eu estava com Covid E era muito ruim ficar em casa, entendeu? Já não aguentava mais Mas ficava quando é caipada Já vai de boa Pensa numa coisa ruim aí, pessoal Ficar em casa Ficar em casa sem poder fazer nada Ficar o dia inteiro dormindo, comendo Levantava para fazer uma coisa ou outra Jogava muito free fire Em celular Chegou uma hora que deu Quatro dias em casa Já estava suportando mais Então vou falar uma coisa para vocês Não desejo isso para ninguém Não desejo isso para ninguém Meu Deus, que loucura que fizeram aqui Dá para ir Não gosto de ficar atrás, não Vai abrir, hein? Vixe maria Você quer abrir para nós? Vai, pode ver Ó Corre lá me seguir Direto eu posto uma coisa ou outra Mostra aí um spoiler aí Para a galera que me acompanha lá Já vai estar vendo o primeiro Que é aqui do YouTube, entendeu? E pode deixar a galera curiosa Certo? É isso aí Já já estamos chegando aí no destino aí Vou mostrar para vocês aí Um pouco aí Olha o radar, cara Nossa Essa Londrina está difícil, cara É todo lugar, cara Tem radar Lógico Tem lugar que necessita de radar, entendeu? Mas Tem lugar que é muito desnecessário, sabe? É uma máquina de ganhar dinheiro Daqui um tempo vai ficar insuportável De andar de carro e moto Mas chega uma hora que Não vai ter mais condição Certo? Mas é isso aí Acompanha a viagem aí Beleza? Vou ler vai ser massa E aí Tchau. 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 Galera, é isso aí então. Chegamos aqui em Arapongas. Aí está a moto aí para vocês, já já eu vou mostrar. E é pertinho, galera, daqui em Londrina. Foi aí em torneio de umas meia hora aí, quarenta minutos no máximo, beleza? E está aí, tudo por causa dessa moto aí, certo? Então é isso aí, vou estar mostrando ela para vocês. O porquê que ela veio para cá, vou pedir para o meu irmão explicar aí um pouco sobre ela também, beleza? Aí galera, essa moto aqui do meu irmão é sensacional. Olha o tamanho desse motor, é surreal, mano. É muito grande. A minha também é grande, mas apesar das carenagem esconder, isso aqui está sem as carenagem. Olha o tamanho desse motor. Olha o tamanho desse carburador. E foi tudo feito lá no motorzinho competições. O cara domina, eu não entendo muito aí de motorzão não, mas o meu irmão domina. A moto só precisa de um banho. Ela ficou mais de uma semana aqui em Araponga, certo? Mas é isso aí, essa moto é linda demais. E eu vou estar pedindo para ele estar mostrando um pouco dela aí, beleza? Observa ela aí. Eu vou fazer um vídeo ainda. Vocês querem que eu faça um vídeo aí, galera? Deixa nos comentários aí, por favor. Comenta aí, faz um vídeo com ela, vamos estar aprontando alguma coisa. Essa moto aqui é surreal, beleza? Então é isso aí, galera, beleza? Tive um problema aí, olha pra vocês verem. Acabou a bateria da minha GoPro no meio do rolê. Depois que nasceu lá de Arapongas, com a moto do meu irmão, estava tudo certo. Eu vim explicando aí o porquê que a moto foi para lá, porquê que não foi feito aqui o serviço aqui em Londrina. Então eu vou estar explicando para vocês. Eu pedi para o meu irmão gravar, só que daí ele ficou com vergonha. Não está acostumado aí com as câmeras ainda. Mas logo logo aí vai estar aprontando uma com ele, beleza? Ele não está aqui em casa hoje, só está meu outro irmão aí, o Gabriel. Um salve para ele aí. Ele vai estar vendo o vídeo depois, certo? Um salve aí para o Guilherme também, que acompanhou nós no rolê aí. Um salve para o meu irmão Pedro também. Aquele que é o dono da moto aí, que a gente foi lá em Arapongas. Um salve também para a rapaziada aqui do meu bairro, que me acompanha. para todo mundo aí que me segue, beleza? Tamo junto sempre. Então é isso aí. Depois que eu mandei esse salve geral para todo mundo aí, vamos falar sobre a moto. A moto do meu irmão era uma 150. Ele sempre gostou de mexer na moto, entendeu? É gosto, entendeu? Eu tenho um gosto diferente do dele, é a parte. Aí ele comprou um motor TW, entendeu? De Twister 250 e adaptou na 150. Ficou um... Vocês viram aí, né? O tamanho do motor. Cara, falar para você, ficou surreal, entendeu? Então ele comprou esse motor lá em Arapongas. A oficina fez lá todo o serviço, todo o suporte. E assim que a gente chegou lá, a moto estava no poço. Por quê? A oficina fechava meio-dia. A gente só saiu de Londrina. Era umas uma hora, uma e dez, por aí. A gente acabou chegando lá em Arapongas por volta de umas duas horas. Então demorou todo esse tempo. Então por isso que a moto estava lá no posto e eu mostrei tudo mais. Se a gente estivesse saindo um pouco mais cedo, umas dez, onze horas, acho que a gente conseguiria pegar a oficina aberta, entendeu? Então por isso que a gente conseguiu pegar a moto só lá no posto. Então a moto assim, é motorzão, entendeu? É mexido. Conversei com meu irmão assim que a gente estava parado lá, certo? Então aí, nossa, deu mó rolo também lá. Os caras trocaram a chave, fizeram uma gambiarra com a chave dele, entendeu? Então assim, foi bem complicado. Mas no final de tudo, deu tudo certo. A gente chegou bem em Londrina depois daquilo, entendeu? E agora só sucesso. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, beleza? Conto com vocês, deixa seu like, compartilhe. Tchau! 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 Tchau!